Detrava-se. Tá bem perto. 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 Não, não. Desculpa. É ali perto. Psss. Lepas Psss. O que foi? Hav'l. lá tá lá. Hav'l. 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 Não, não. Não, não. Hav'l. 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 E também. Hav'l. E de todos esses lugares, depois momentos, com amores e amigos, eu ainda posso lembrar, alguns são dead e alguns são divinos, em minha vida, eu amo eles todos. E de todos esses amigos e amores, não há ninguém que comparar com você, todos esses memórios, bruxos e minhas, quando eu penso de amor como algo novo, mas eu sei que nunca aprendi a afetão, com as pessoas e coisas, que foram fechadas, eu sei que não vou parar de pensar em mim, em minha vida, eu te amo mais. E de todos esses amigos e amores, não há ninguém que comparar com as pessoas e coisas, que foram fechadas, eu sei que não posso pensar em mim, em minha vida, eu te amo mais. E de todos esses amigos e amores.